Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici E hoje vamos falar de ciclismo Estamos em grande no ciclismo Estamos sim senhora, temos um grande homem Muito jovem, 22 anos, João Almeida Que acaba de protagonizar Um belíssimo momento para o desporto nacional Olá Olivier Bonamici Por que é que foi tão bonito este momento? Bom dia, é um momento histórico Vestir a camisola rosa, vou explicar Daqui a pouco o que é que isto representa Mas primeiro dizer que o João Almeida, 22 anos Nasceu numa cidade Cuja, eu que adoro comida, a especialidade culinária É a cavaca Caldas da rainha Exatamente, caldas da rainha E vou acordar antes Há pessoas que sabem isto, que sabem o ciclismo Mas há pessoas que eu não conheço bem o ciclismo Que é o vosso caso Mas eu preciso de explicações Porque é que ele não ganha a etapa Mas tem a camisola cor-de-rosa Porquê? Como? Por causa do tempo No ciclismo, primeiro dizer que há 3 grandes voltas Volta à França Volta à Itália Volta à Espanha E volta a Portugal, então Essa é a quarta Quer dizer, volta à quarta Se quiser Mas são as 3 grandes voltas que há São provas de 3 semanas Portanto, são 21 etapas assim E quando tu lideres uma grande volta Tens uma camisola que te instinga dos outros ciclistas Portanto, na volta à França É a camisola amarela E na volta à Itália É a camisola rosa E porquê rosa? Porque Não estou lido, falávamos disso aqui Tem a ver com o jornal Que inventou a volta à Itália Que é o jornal Desportivo mais lido Que é a Gazeta de Rospor Cor de rosa Porque na história do ciclismo português Só aconteceu 3 vezes 3 vezes um português liderar uma grande volta A Cássio da Cielo, nos anos 80 89 O grande Muito bem 89 O gigante Joaquim Agostinho Nos anos 70 E agora esputo Agora esputo João Almeida Inacreditável Muito bom Mas a questão é Porquê que o ciclismo neste momento Tem tantos adeptos Então Eu pensei esta manhã Ou ontem Para explicar rapidamente Primeiro Como estamos na hora da ciência Tal e qual como a missa O ciclismo é gratuito É verdade Temos que reparar Não temos que pagar Não temos que pagar Para ir à missa ainda bem E não temos que pagar Para ver uma corrida De ciclismo Segundo ponto O ciclismo é genial Os grandes campeões Tu podes abrir a tua porta de casa E os campeões passam Está bem Mas talvez um pedaço Do desporto É só um pedaço Isto é que é bom Terceiro ponto Tivemos o Rui Costa Campeão do mundo Do ciclismo Em 2013 E finalmente Outro ponto importante Tem a ver com O meio do transporte Neste momento Estamos a falar muito Da poluição E a bicicleta Como evidente Está na moda E vai estar Tenho certeza absoluta Cada vez mais E há um outro motivo De orgulho No que diz respeito Ao ciclismo nacional Que é Portugal É o país Da Europa Que produz Mais bicicletas Cerca de 3 milhões Por ano 3 milhões por ano E graças a Deus Graças à União Europeia Neste caso É tudo exportado Não é? A maior parte delas Sim, mas eles fabricam Aqui em Portugal E depois exportam Mas porquê? Porque antigamente As pessoas compravam Bicicletas chinesas e asiáticas Estão com a União Europeia E dizem Não, espera aí Vamos por algumas taxas Não é? E finalmente A União Europeia Produz bicicletas E Portugal tem cerca De 8 mil Empregas E precisamos Sobretudo Neste momento Destes empregos Normalmente As bicicletas Produzem Vila Nova de Gaia E vamos dizer Um triângulo Que fica perto da velha Portanto Duplo motivo de orgulho Bicicletas Quase Lá está Da União Europeia Produzidas aqui E este puto João Almeire 22 anos Este puto É a segunda vez Que usa Adoro Adoro a palavra Adoro Porque eu queria Ele podia ser um filho Ele podia ser um filho Portanto 22 anos Portanto Motivo de orgulho Para um desporto Que eu adoro Tão bonito E só para terminar Eu vou citar Para quem não se apercebe A gente da beleza Pessoas que dizem Mas este rapaz São loucos Porquê que eles sofrem Transpiro Durante horas e horas E dizia Henri de Grange Que é o homem Que inventou a volta A França E passa a citar O sofrimento Em cima De uma bicicleta É nobre Porque ele corresponde A plena realização Da nossa vontade Ah Muito bem Olha Belíssimo Jogos sem fronteiras Temos que trazer João E temos que trazer João Almeida Quando é que ele volta? É Portugal? Sim Quando a Câmara volta A Itália Quando é que é isso? Isto acaba daqui a 15 dias Mas antes Pronto Há muitas coisas para fazer Espera Isto é obrigatório E a camisola rosa Vai ter vestido até quando? Até o fim Mas em princípio A loucura dos loucuras Porque nunca aconteceu Seria um português Ganhar uma grande volta Ah que isso é que era Não Isto seria Enfim Seria loucura dos loucuras Mas mesmo assim Lá está ele a continuo Dia após dia Mantém-se com esta Bela camisola Gordosa Há de vir cá Renascença Está prometido Faltam 7 Adeus